A CIDADE NO BRASIL Venceu o diabo prestar comigo O véu se rasgou Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz 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 Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Sou a sua glória pra estar comigo Morreu numa cruz pra estar comigo Venceu o diabo prestar comigo O véu se rasgou pra estar comigo Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz 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 Emanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Se você crê que Ele é Deus conosco, libere o prazo do chão Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Levante as suas mãos, levante as suas mãos Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Vamos lá, vamos lá!